A operação Neon Dawn vem para iluminar o Rainbow Six Siege de uma maneira totalmente diferente, com a nova defensora Aruni espalhando portões de lasers por aí. Portões de lasers brabíssimos. Eu sei que eles parecem bonitinhos com essa pegada mais retrô, mas atacantes, por favor, não o toquem neles. Eu prometo que é para o seu próprio bando. Estes portões reagem a drones, projéteis de utilitários e também qualquer um do time atacante, fazendo da Aruni uma poderosíssima arquiteta da defesa. Neon Dawn também trará um arranha-céu retrabalhado, assim como algumas mudanças importantes na gameplay, incluindo uma pequena e bem-vinda melhoria no lançador de X-Kairos da Ibana. Siga o nosso canal e continue assistindo para saber tudo sobre a nova temporada que chega forte como um socão na cara. Aruni é uma defensora com 2 de velocidade e 2 de armadura vinda diretamente da Tailândia. Ela pode atrasar, queimar e danificar seriamente os atacantes com seus portões Surya. Eles podem ser instalados em paredes com ou sem reforço, janelas e até mesmo alçapões, os protegendo por completo. Mas, quando são colocados sobre portas, eles deixam espaço suficiente para drones ou projéteis bem mirados. Atacantes precisarão tirar vantagem desse espaço, pois a barreira de laser dos portões Surya vão destruir qualquer drone ou projétil de utilidade que os atingirem. E se um atacante encostar no portão, vai tomar uma mordida das fortes na vida. Perceba que quando um portão Surya destrói algo ou dá choque em alguém, ele desativa temporariamente para recarregar. Então, quando o ataque jogar alguma granada ou gadget, ou até mesmo tancar um pouco do dano para tirar um portão Surya, a passagem protegida vira somente uma passagem comum de novo. Mas, tenha em mente que há um pequeno tempo entre o momento do choque e a desativação completa do portão. Este tempinho é tudo o que a Aruni precisa para destruir com a sua veloz submetralhadora P10 Rony ou seu grandioso e calibrado rifle MK14 EBR. A primeira DMR da defesa não pode ser ignorada nunca. E a Aruni também sempre tem consigo uma Beretta 92 de prontidão para trocações de perto. Influenciar onde as trocações acontecem é um dos pontos fortes da Aruni, já que os seus portões Surya ajudam a reconfigurar o mapa em favor do seu time. Veja que enquanto os atacantes estão sofrendo com os lasers, os defensores podem passar por eles tranquilamente. Os portões Surya desativam quando um defensor está próximo, o que os torna perfeitos para cobrir buracos de rotação. Só tome cuidado para não ficar se movendo perto da armadilha enquanto houver um atacante próximo, ou você vai entregar a sua posição quando o portão desligar. Mesmo que os atacantes desativem um portão, os geradores dos portões Surya são indestrutíveis. Mas, quando o gerador recarregar, ele não se reativará automaticamente. Defensores terão que esperar até que o efeito da estática pare e que o gerador se abra novamente. E então, eles terão que atirar no gerador para reativar o portão. E se a Aruni decidir mudar o foco da defesa, os geradores podem ser pegos de volta e reposicionados da forma desejada. O poder dos seus portões Surya para acabar com os planos e movimentação do ataque mais os arames farpados ou alarmes de proximidade no seu kit de gadgets secundários tornam a Aruni uma adição incrível para qualquer composição de defesa. E mais uma coisinha. Você viu como as próteses da Aruni dão um certo efeito visual diferenciado para os seus ataques corpo a corpo, né? No servidor de testes, a Aruni terá um poder extra de destruição nele. Jogadores do PC poderão baixar o TTS gratuitamente para testar esse gancho de esquerda da Aruni. Lembre-se de mandar o seu feedback para os desenvolvedores saberem o que você achou. A Operação Neon Dawn também traz outro mapa retrabalhado, o Arranha-Céu, o qual teve seu número de varandas reduzidas drasticamente para também diminuir o número de corpos de defensores tomando balinhas de fora para dentro do prédio. O mapa também recebeu algumas mudanças internas significativas nos corredores e bomb sites. Algumas mudanças na gameplay também estão chegando, como aquela da Ibana que eu falei no começo do vídeo. Agora, ela pode mudar o número de X-Kairos disparados para 2, 4 ou 6. Então, aos sapões, cuidado. Você também vai perceber que os drones Yokai do Echo agora são visíveis o tempo inteiro, para você saber de onde aquela sua dor de cabeça está vindo. E os ADSs do Jäger vão funcionar um pouco diferente agora. Os ADSs pegarão somente um projétil e depois entrarão em tempo de recarga antes de poderem pegar o próximo. E para os defensores que gostam de aventuras fora do mapa, notem que o tempo de revelação foi diminuído. Então fiquem espertos. Outras novidades, como no plant do desativador e no posicionamento de gadgets, também estão na lista de melhorias que serão gratuitas para todos os jogadores no lançamento da Operação Neon Dawn. O retrabalho do Arranha-Céu também estará disponível de graça para todos no lançamento, enquanto a Aruni será liberada no lançamento para quem tem o passe do ano 5. Todos os outros jogadores podem desbloqueá-la sete dias depois com pontos de reputação ou créditos R6. Inscreva-se aqui no canal para saber todas as novidades do Rainbow Six Siege e também dê um pulo em nossas redes oficiais. Inscreva-se aqui no canal para saber todas as novidades do Rio Grande 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 do